Música Encontro de melodias imortais num prato de sabor bem brasileiro Podem escrever, Bize balançou no machixe, Beethoven vai chegar no sertão Um dos elementos do arranjo é mudar a instrumentação, ou seja, não usar o original Claro, ritmicamente muda tudo Essa ideia de misturar a música erudita com a música popular sempre me agradou Até que chegou num ponto de não ter muito mais essa diferença É a mesma coisa O choro, não pode faltar ninguém, nem padeira, nem nada Mas se a gente quiser tocar, dois jogadores de cavaquinho não podem sair fora O cavaquinho nos completa, ou seja, completa o violão de seis e de sete O que é o goleiro de Ravel? O mesmo tema vai se repetindo e vão entrando em outros instrumentos Então qual que é o barato? Um timbre novo O nosso arranjador aqui bolou de fazer isso, mas com mudanças ritmas Esses genes aí podiam tocar muito bem na deles, mas aqui no Regional de Choro acho que você manda melhor A fina flor do choro, Roberta Valente Rafael Toledo Ives Finzetto No cavaquinho, Milton Mori No violão, o padrinho Zé Garcês E no violão de sete cordas, ele, Luizinho Sete Cordas Nossas palmas Tem que ser chorão pra tocar choro